Gente, detalhe Eu botei dinheiro no pote Mas ela não sabe Botei 50 reais em um monte de doce Tem que girar ela, bicha Ela vai bater aqui certinho Ela vai bater certo Senão ela vai ganhar pela voz de vocês Não, Blanche, não fala não Ela vai ganhar pela voz de vocês Aê, tá com pau, tá com pau, vai Vai, vai Aê, amiga, vai Forte Aê, amiga, tá na frente, bate Vai Pular de direita Direita, direita Pra frente, mais pra frente, vai, amiga Pra frente Pra frente, bicha Pra frente, louca Vai pra frente É mentira dela Só me ouça, pra frente, vai Vai, amiga Vai pra frente Vai pra frente, bicha louca Pra frente aqui, veja Pra frente de lá Sinto sua louca, a gente não tá me vindo Vai Amiga, aonde mais um pouco Vai, vai, Emerson Emerson, confunda os nomes, vai Pau Pau nela, pau Tem uma bicha na frente, pau Bate Aê, viado Vai, viado Vai, viado Vai, viado Não, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda 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 Pau, viado Pau nela Esquerda, mana Direita Direita Olha Você se balvou, ó, filha Segura a filha Jamais Tem que ter tempo, não Eu tô Fica em frente, vira em esquina Aquela ali é mais escura Claro que é Mas suas bichas abaixam Direto, vai Olha o meu muro, p*** Esquerda Não quebrou, não Ele, valeu, não De novo Valeu, não Cuidei, pai Aí tá na frente dela, filha Banda lá pro lado Tá na frente Oxi Roda ela bastante Roda, roda, roda Como é a musiquinha que tem, gente? Oxi Vamos dar a minha volta Vai, irmãzana Eu confio em você Vai, mana Pra frente Mais pra frente Segue em frente e vira em esquina Bora, irmã Oxi, ela tá imitando o que, meu? Esse pau aí na frente Mano, pra frente, irmã Segura o fim do perro e tá no soltável Viu, irmão? Bate no teste de alguém, bata um Aê, amiga Bate, vai Pau, mano Pau 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 Pau, pra direita Esquerda, esquerda Esquerda, Adriana Esquerda Fica fila ladrona, mulher Tem cinquenta aí Esse aqui pegou cinquenta A menina pegou, bicha Mulher, ela montou nas calças Ela pegou sim Ela montou na roupa que eu vi Ela montou na roupa Baixa a shortela, baixa Ela pegou Ela pegou Ela pegou Ela pegou Ela pegou cinquenta reais Mulher Ela não vai achar dez Ela não vai pegar no meu olho, gente Ajuda Ajuda a pobre aqui, gente Boa Por que meu pé? Ô Já o garotão está no meu olho, gente Cadê a água? Deixa eu soprar, amiga Não, tá cheio de terra, amiga Eita Cinquenta Ela pegou sim Ui Pegou sim O que eu vi você botando aqui dentro? Ela botou Ela botou aí dentro da roupa Amiga, água Ajuda a Adriana pegar água Ajuda a pobre, cara Ela pegou água Lavou o olho, amiga A pobre não pegou nada A gente só pegou terra no olho Ficou boa? Vai lá, mano Fazer um barraco Vai lá, amiga Pesto Eu não gosto de botar fogo, não Mas enfim A senhora Ela pegou com o pau Eu não quero ver esse pote Fiquei quase até com a senhora Não, pia Eu estou na visão Na hora Não quero armar, não Porque a senhora Só pegou o dinheiro Porque a senhora Ela já veio na visão do dinheiro Ela veio Ela é cão Ela, ó A amiga Não botou nenhum dinheiro Nesse pote Não Você não botou nenhum barco Você vai não Essa caralha Ficou, bicha Essa mulher Ficou que nós avistou o dinheiro Ela se jogou no chão Eu não peguei nenhuma barca Dá um doce desse, vai, bicha Pelo menos A pobre é sofrida, viu, mulher Para o lindar Eu estou total arrastado Pegou, amiga E aí eu vi na hora Eu vi na hora Que ela estava pegando Eu vi na hora Que ela estava pegando o teu cu Não está não Não está não Não está não Botei Olha que bucacinho Isso é para não dividir com as bichas É para não dividir com você A joelha A joelha A joelha E aí o dinheiro Cadê? Relaxou Quem pegou o dinheiro? Eu não peguei Olha nos meus olhos Diz que você não pegou o dinheiro Eu não peguei o dinheiro O dinheiro está pegando Olha dentro dos meus olhos Sério Ela pegou o dinheiro Ela pegou o dinheiro Da minha porta Estou dividindo com as bichas Minhas fome Aí a bicha ganha As coisas E dividindo com ela É a nossa Segunda vez Bora, Nino Eu quero 25 reais Quanto? Eu quero 25 reais Amiga, agora é sério Eu juro que eu vi na hora Que a senhora pegou Eu acho que a câmera pegou Na hora A senhora pegou Logo não tocou Aqui dentro do negócio Na hora Foi o dinheiro sim Mostra Mostra aí Mas não Mostra aí Gente, elas tem um grupo No Instagram Como é o nome do grupo? As Foveiras Sete As Foveiras Sete Sete de Foveira Aí elas postam conteúdos Dançando Fazendo aquele esbafo lá Eu vou deixar o Instagram Delas aqui Pra vocês seguirem Gente, as pobre Ajuda essas irmãs Gente, olha A rifã estourada Veio dar um grau No meu jardim Que belíssima Muito fazendeira Muito fina Chapéu Olha que tudo Gente A grama tá um pouco Sapecada Gente, não reparem Quase morta Mas enfim Quase morta Tá mortinha Tá não amiga Aqui ela nasce Ó gente A ribando de gel Posso dar farinha Que arrasa Aqui no meu jardim Né, mana Ó Deu grau Ficou só Ficou tudo Grau Grau